Oi, turma! Vamos continuar fazendo nomenclatura dos compostos orgânicos. Para você que perdeu as aulas anteriores, a nomenclatura dos orgânicos é composta por um prefixo, mais um intermediário, mais um sufixo. Este prefixo depende do número de carbonos, o intermediário do tipo de ligação e o sufixo do tipo de função. Como aqui a gente está trabalhando a princípio com os hidrocarbonetos, o nosso sufixo vai ser sempre a letra U, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um ciclo. Então, lembrando que toda vez que eu tenho um ciclo, eu começo com o prefixo ciclo. Agora eu venho para a minha regra. Quantos carbonos eu tenho? Como que eu faço a numeração? Então, lembrando que eu devo sempre começar pela função, dando o menor número para a minha dupla ligação ou para a minha função. E essa numeração, ela tem que incluir a função. Então, se eu começo por aqui e venho para cá, um, dois, eu estou deixando a dupla ligação de fora. Então, eu vou começar por aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se eu tenho seis carbonos, vamos lá para a tabela. Essa tabela, eu já passei no primeiro vídeo. É X. 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 Intermediário. É o tipo de ligação. Eu tenho uma dupla. Tenho sigma e tenho pi. Tenho simples e tenho dupla. Então, se eu tenho uma dupla, a terminação é eno. X seno. Então, este é o ciclo exeno. Como eu só tenho uma dupla ligação, eu não preciso colocar o 1. Porque se é um ciclo, é óbvio que eu sempre vou começar o ciclo, dando para a dupla ligação o primeiro carbono. Eu nunca vou começar por aqui. Se eu tivesse mais de uma dupla, aí fica, é mais necessário, aí eu vou ter que numerar a 1 e a, sei lá, a 4. Certo? Aqui, como é só tem uma dupla ligação, é só no primeiro, é redundante eu colocar o 1, ok? Agora, um outro exemplo, onde eu tenho duas duplas ligações. Gente, se eu começar a contar por aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou ter uma dupla ligação no primeiro carbono e no terceiro carbono. Se eu começar por aqui, ó, 1, 2, 3, 4, eu também vou ter no primeiro carbono e no terceiro carbono. Mas, por que no terceiro e não no quarto? Gente, vamos desenhar ela aqui? Vamos abrir essa fórmula. Dupla, C, 4, 1 e 2. Olha só. 1, 2, 3, 4. Ou, posso começar por aqui, 1, 2, 3, 4. Eu sempre dou as minhas duplas ligações, ou as funções, os menores números. Então, se a dupla está entre o carbono 1 e o carbono 2, então, eu vou dizer que ela está no carbono 1, vírgula. Se a próxima dupla está entre o carbono 3 e o carbono 4, eu dou o menor número. Então, eu digo que ela está no carbono 3 e não no carbono 4. Aqui, gente, é só a forma de escrever, mas a fórmula no espaço, ela tá assim. Esse hidrogênio aqui, ó, você tira fora. A ligação é entre carbono e carbono. A gente só avalia carbono e carbono. Então, se você está com dificuldade de enxergar assim, abre ela e enxergue melhor os carbonos. A minha dupla está entre o terceiro e o quarto carbono. Então, entre o terceiro e o quarto, quem tem o menor número é o 3. Então, ela vai ficar no 3. Aí, eu faço um tracinho e vou contar agora quantos carbonos eu tenho. Tenho 4 carbonos, tabelinha, but. Tenho duas duplas, duas duplas de eno. Então, esse cara vai ser o buta de eno. Esse A surge porque T e D eu não consigo emendar. Então, é o buta de eno. 1, 3, buta de eno. Mais um exemplo. Olha aqui, nós temos 3 duplas ligações. Vou numerar? Vou contar? Não, pessoal. Olha só. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e 3 duplas ligações. Esse cara aqui é um anel aromático. Se ele é um anel aromático, ele é chamado de benzeno. Tá? E no próximo vídeo, eu vou falar pra vocês só sobre as particularidades do benzeno, deste anel aromático. Então, eu espero você no próximo vídeo. Não fuja, não sai daí. Fica aí, menino. Bora estudar.